Música O virão do Ipiranga as marchas plácidas E o povo herói do lado returbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Galera, uma das coisas aqui nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas Que unem mais a galera, que é mais comum É a questão da troca de pinhos Eu mesmo consegui juntar um bocado e cada um desses tem uma história bacana Eu prezo muito pelas histórias E eu achei legal E vou tentar conseguir juntar umas histórias bacanas aí com pins Tipo voluntários ou até outras pessoas que estão trabalhando por aqui Dá uma sacada só a esse Vamos ver se eu encontro uma coisa bacana aí Galera, eu estou aqui com o Renê, carioca né Sim Carioca da Gema aqui Eu sou paraibano, já me apresentei aqui Nós dois somos voluntários e a gente tem algo comum né A gente tem vários pins aqui ó Exatamente E Renê, tu tem alguma história bacana aí Alguma experiência relacionada a um desses pins aí Cara, esse pin aqui acho que é muito marcante pra mim Que eu consegui trocar com o policiais da Força Nacional de Segurança Eles estão fazendo a operação aqui no Rio 2016 Eu consegui trocar um dos pins desses daqui com eles Tu tem dois da Força Nacional? Eu tenho dois, eu troquei com dois Legal Duas pessoas, eu acho que esse vai ficar marcado Não quero nem trocar eles Quero deixar eles aqui Não troca mesmo não Galera, eu estou aqui com a Bianca Olha quantos pins ela tem ó Caraca, um monte de pin raro Eu posso dizer isso porque eu sei Bianca, diz aí Tem alguma história que tu tenha pra contar aí Uma história legal sobre um pin desses aí Sim, eu sou daqui da Grã-Bretanha Pô, da Grã-Bretanha, velho E do Rio 2016, dessa edição aqui dos jogos Nossa, legal demais É, uma grega me deu Ela olhou, gostou do meu batom azul Aí gostou de mim e me deu Simples assim, ela chegou e olhou pra tu Ah, gostei do teu batom, gostei do teu cabelo, sei lá Te deu É Eu podia ter o cabelo azul também, né O rosa sei lá pra ganhar um pin desse Ok, ah, esse é o mais especial para mim Ah, porque eu estava conduzindo as preferências E, ah Como essas caras? Ah, sim, a grande Ah, sim, eu estava conduzindo E o carro estava grande Então, muitas pessoas estavam esperando E eu olhei e eu vi E eu vi que muitas pessoas que não precisam de ajuda estão esperando Eles têm 40 anos ou 30 anos E todas as pessoas estão esperando E eu chamo uma irmã E eu chamo ela, come, sit next to mim Eu vou te dar, porque essas pessoas não precisam de ajuda E quando eu deixo ela na exit Ela me disse, ok, você é um bom cara Eu vou te dar aqui pra pegar esse pin Olha aí, olha só que lindo, olha aí Que belo Agora você é italiano E Itália E Itália E Itália Thank you, thank you a lot Luciné acabou de ganhar, trocar um pin aqui da Itália Mas ela tem outros aqui, Luciné Eu tenho outros Hoje eu ganhei esse aqui da... Hoje? Hoje eu ganhei esse aqui do... Da, da Grã-Bretanha E do tênis Não, é, tênis E o dos Estados Unidos do tênis Tudo hoje? É Tu ganhou dois hoje, no caso? Dois hoje E troquei esse pela... Pela italiana A do voluntário Pela italiana E esse aqui eu ganhei do... Do... Do voluntário Do... Do... Do Japão Aí, galera Deu pra ver que tem muita história legal por trás de cada pin, né Assim que eu puder, também vou contar pra vocês a história de alguns desses pins aqui, ó Que são muitos E tem muita história pra contar Espero que vocês tenham gostado Continuem seguindo aí Vamos que vamos Valeu, um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma